Ao vivo Pra galera se apaixonar, prazer em estar aqui com todo mundo Jerônica Vamos cantar comigo assim Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem que eu vou voltar Se a saudade Olha ele ali Se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Vamos cantar Eu sobrevio desse amor Acredito no amor Não tem como disfarçar Está escrito meu olhar Paraíso é o amor O que importa mais, Senhor Se olhar céu azul Ele ser o nome Vou sentir o nome Essa subseção Pode as formas te deixar na solidão O que falta Isso adentro de você É só um pouco de fé E descobrir E descobrir Sobrevio desse amor Acredito no amor Não tem como disfarçar Isso é escrito meu olhar Paraíso é o amor Paraíso é o amor E dizer Eu sobrevio desse amor Eu sobrevio desse amor Acredito no amor Não tem como disfarçar Isso é escrito meu olhar Paraíso é o amor Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar O céu azul E dizer Eu amo você Uh Uh E dizer Uh Uh E dizer Eu amo você Eu amo Valeria! Ao vivo! Vai!